O governo federal lançou esse ano a campanha Novembro pela Igualdade Racial. É uma campanha que articula todos os ministérios e queremos também futuramente articular todos os órgãos federais pelo reconhecimento do Dia Nacional da Consciência Negra, do Mês da Consciência Negra, da importância da presença dos negros e negras no Brasil, assim como de todos os outros segmentos étnico-raciais. Nesse momento, nesse primeiro ano, a campanha é lançada com o mote O Lugar do Negro, porque o Lugar do Negro na sociedade brasileira é todo em qualquer lugar. O Lugar do Negro e da Negra na sociedade brasileira é o lugar onde eles desejam estar.